Bom, vamos lá! Uma notícia trágica, a gente vai informar pra você agora, né? Um sargento reformado da Polícia Militar, ele foi morto na noite da última quinta-feira. A gente foi conferir essas informações e trazer elas pra você. Na noite da última quinta-feira, o sargento reformado da Polícia Militar, Célio Alves, foi assassinado em sua residência, na zona rural do município de Sumé. Célio tinha acabado de sair do banho, quando três suspeitos entraram em sua casa, pela porta dos fundos, e efetuaram vários disparos. Célio estava apenas com a sua namorada na hora do crime. Os criminosos sequestraram ela, fugindo com a caminhonete do sargento assassinado. Após alguns quilômetros de fuga, os bandidos deixaram a caminhonete e a mulher, que foi feita refém, em uma estrada próxima à cidade de Sumé. Segundo informações, a namorada da vítima assassinada sofreu agressões dos bandidos. Ao ser deixada na estrada, ela se dirigiu até a polícia da cidade de Sumé, que rapidamente foi para o local do crime, mas não foi encontrado nenhum vestígio dos autores do crime. Até o fechamento dessa matéria, não se sabe o motivo do crime. Segundo relatos de pessoas que viviam próximo a ele, Célio era uma pessoa de muitos amigos na região, e não tinha nenhuma intriga, nenhuma desavença com algum popular das redondezas. A nossa equipe esteve no local do crime, na casa do sargento Célio, junto com as suas irmãs e dois agentes da polícia civil, que foram fazer algumas investigações e apurar alguns relatos sobre a vítima. Nesse momento, a polícia civil faz algumas investigações dentro da casa do sargento Célio, assassinado na noite da última quinta-feira, em sua residência na zona rural do município de Sumé. A polícia investigou cada detalhe da casa, revirou vários objetos, colchões e quartos onde eram guardados muitos utensílios. Por ser uma pessoa tão querida na região, a população das redondezas do sítio ficaram chocadas com o crime. Os seus familiares também sentiram muito a forte notícia triste. Célio tinha sete filhos, estava separado de outro casamento, estava namorando uma mulher da cidade de Serra Branca, desfrutava muito de alguns lazeres, como a briga de galo. De acordo com informações, ele participava de apostas em briga de galos, criava alguns pássaros também. O seu sítio é tipo fazenda. Ele tinha criações de caprinos e fazia negócios com vendas e trocas desses animais. Ele também chegou a vender uma caminhonete e até certo tempo não tinha recebido dinheiro. Inclusive, de acordo com informações, ele tinha recebido cheques sem fundo. Célio tinha 51 anos de idade, tinha três irmãos, um homem e duas mulheres. Há exato três meses, o seu irmão faleceu na cidade de Monteiro, vítima de um infarto fulminante. Agora, só restam as suas duas irmãs, lamentando a sua morte. Além da polícia civil, familiares também estiveram na residência do sargento, colhendo alguns objetos pessoais. E acompanhando a investigação da polícia. Nesses 51 anos de vida, Célio dedicou a maior parte na polícia militar. Chegou a se aposentar, mas foi reformado e voltou à ativa. No momento, ele estava em um trabalho remunerado, mas sempre se dedicava no serviço de sargento militar. Quem trabalhava com ele no sítio, nos passou como foi as suas atividades nesse dia triste. Segundo informações, Célio deu comida aos seus animais, tomou algumas bebidas em casa com a sua namorada, e por volta das 6h30, levou seu trabalhador em casa. E quando voltou, tomou o seu banho. E foi nesse momento que os criminosos invadiram a sua casa e o assassinaram. Os seus planos eram de ainda ir para a cidade de Serra Branca, mas resolveu ficar, e foi nessa hora que o crime aconteceu. Um crime que não se tem ideia da motivação, o que deixa os familiares e amigos inconformados. O caso agora está na Polícia Civil, com certeza vai investigar e descobrir, né, o que teria motivado esse crime tão chocante. Casa Mais, a casa da dona de casa.